Olá crianças, tudo bem? E espero que vocês estejam muito bem de saúde e animados para começar mais um momento de aprendizagem aqui comigo, com a Marcela. Hoje a gente vai continuar com a aula de linguagem e eu quero mostrar um livro para vocês, um livro que eu trouxe para a gente fazer a leitura hoje juntinhos. Olha só, é um livro, a cuca de batom que dançava balé. Cuca de batom que dançava balé é uma cuca bem diferente. Vamos ver aí o que conta essa história. Quem escreveu foi a autora Adriana Felicíssima. Olha. Parou tudo, né? Eu vi, eu vi. Eu vou continuar então agora de novo, porque travou, então eu vou continuar de novo, né Pedro? Porque, ó, eu tenho que falar que eu não escuto. Vamos de novo. Um, dois, três. Travou. 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 Não tem como ir, não. Se tudo é travado aqui, vai me... Travou. Tudo congelou. Congelou, né gente. Voltou. 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 Voltou agora. É. Então vamos lá. Essa foi engraçada, viu? O pessoal vai me fazer. É. A cuca de batom que dançava baleia. Hum. A que parou de novo? Tá carregando. Ouveu o que é que é que é que é que é que é. Parou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto